Caraca cara, caraca, sem morder, para de ser ignorante, ó, 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 é sim, é, é, você tem que respeitar as suas mães, entendeu? E a tia também, e fica nessa palhaçada, cara. O que é? Eu vou dizer que é o colo, o que é que tem nesse meu colo, hein? Não é possível. Mas eles vão colocar até o meio do ano, velho, até julho eles vão colocar. O que é que tem nesse meu colo? É a jurada aqui de transferência. Porque a tia, 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 tia. Ela tá tentando fazer um básico, tá, menino, enfermarinho. cara com isso, amanhã vai ter um encontrinho né, da família Alinez ai, cara olha só quem chegou uma do Rio Grande do Sul Maia, de onde é que você mora? do interior de São Paulo gente, para você não, entrometida olha aí vê se eu posso, Maia a Aline aqui me dá com inveja porque aqui só tem Lamarque, né não, é sim eu amo não, vai ficar fecha a Alineque vou fazer o Alineque não puxa saco puxa saco puxa saco para comigo para puxa saco puxa saco puxa saco ai, a inveja 24 horas para com isso para com isso não caralho vem aqui não, olha aí não puxa saco vai puxa saco puxa saco eu parei essa menina tem um monte de coisa aqui ela está chupando limão não dá carinho não, faz isso de ser sozinho de mim para voar quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar se não tem um monte de estima e vai cantar embora ela está dançando eu me pardo pra de ouro me pardo a cabeça não pardo eu me 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 pardo vai dançar ó vai dançar não eu me pardo eu me pardo eu me pardo É, vai, Neves! Música Vou comer meu feijãozinho com faropa Feijãozinho com faropa, feijãozinho com faropa Me trata Muito bruta Amiga, ela é bruta demais Ela é bruta assim com você? Ela é bruta assim com você? E baixa, não, gente? É o que, ela marca? Você me respeita, entendeu? Você que me respeita, viu? Tu não me respeita não, bicho É que tu vai levar na cara Ai, você é muito bruta Ai, meu Deus! Ai, Jesus! A dama e o vagabundo, gente Pelo amor de Deus Você me respeita Eita, eita Você me respeita Eita, eita Você me respeita Você me respeita Oxi! Pronto, agora a guerra Olha os cabelos, olha os cabelos da Lamarque A dama e o vagabundo Você, você, você me respeita Eita, eita Você me respeita Eita, eita Você me respeita